Pena de Palmeiras e põe pênalti Leonin que pega o pênalti porra, porra, amor 2 a 0 Palmeiras Pô, nós, empata, empira Uma coisa histórica, ela vai dar pro saco aí Fala meu povo, tudo bem? Mais um vídeo do canal, mais um vlog Vamos que vamos, Atlético e Palmeiras Campeonato Brasileiro Bicho pegando, vai ser um jogo difícil aí E vamos pra baixada, um solzão, um domingão de sol pra caramba Vamos tomar um carosene e vamos pro jogo, valeu! E vamos lá A bachada nunca vai ser uma geladeira Nunca nós vamos deixar a bachada ser uma geladeira O torcedor Atlético, ele é criado no sofrimento Entendeu? Se hoje nós estamos em uma fase boa, maravilha! Mas não é por isso que nós temos que dar o nosso perfil O torcedor é o jogo inteiro Na boa ou na ruim Não cantar somente na hora boa É na hora ruim que a galera precisa cantar Não é somente na hora boa Entendam isso Independente de setor Buenos Aires interior, pior ainda Lá é proibido ficar quieto Proibido ficar em silêncio na comunidade Beleza galera? Beleza galera? Voltamos com vocês Só um pouco aqui ó Quem daqui vai entrar dentro do estádio levanta a mão pra mim Eu quero ver Aí ó É jeito pra caralho Se a gente sair com o espírito daqui De que lá dentro quem ganha jogo e perde jogo é a torcida Vamos ser que vai o caderno do diabo A gente já vai sair com um a zero, beleza? Vambora galera! Vambora galera! Vambora! 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 Música Música Povo, um pré-jogo é um pouco diferente Com o esquenta aí da bateria na frente da baixada Deu pra filmar um pouco aí, cara, tá foda acertar os ângulos aqui Muito sol, cara, muito sol Achei da hora A bateria já entrou agora Tomar mais uma cerveja e vamos entrar pra arena Daqui a pouco eu encontro o povo aí pra gente dar o nosso palpite Um pré-jogo um pouco diferente Valeu, tamo junto Entramos, atrasaram, mas entramos Vambora, pra cima Bola rolando na ligareira Vamos por aqui, ó Música Música Só pensar em vencer Sou o Bru Negro Vota pra foder O Bru Negro vai Com raça e emoção Com toda essa força Nós seremos campeões O Bru Negro ator em campo Só pensar em vencer Vai checar o pênalti pro Palmeiras Um, dois minutos em jogo Hoje vai ser de emoção, hein Pênalti pro Palmeiras E foi pênalti Sai bola foi um animal Foi um animal Esqueceu a bola Foi totalmente no corpo do cara Muito pênalti pro Palmeiras Muito pênalti Lamentado, mano Música Música Leoling pega o pelo de b****, amor Explode o caldeirão 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 Pênalti para o Atlético, caramba, que não vai o bar chamar, porra Foi muito pênalti Tudo indica, nem no bar vai chamar Vamos aí, porra, vamos Léo, léo, léo Júizão, falta só pôr uma camisa verde Branca, vai tomar m****, dá tudo pros caras Véi Vene, vene Vene, vene 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 Uma coisa histórica... Horas, empata, vira... Uma coisa histórica... Vai dar um saco aí. Vai em cima. O Tornoiano bateu todos os escanteios do primeiro pau baixa. Todas. E nenhum deu em nada. BOOM! PITOLOI Quando eu caí a maixada, toda a lei, coração. Todas. E com certeza, todo o tempo. Eu sou chaveira, puro negro, no Atlético. É um nosso baixa, da cor da lei, coração. Hã, com o apoio, tenho, fique rudo, engana paixão Hoje com o rei, eu sou baseia, 感覺 com o rei, 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 vai deixar a faixa A graça vai radar, a graça vai radar, o rei, vai deixar o rei com o rei, vai deixar o rei O rei da luta, o rei fã, vai deixar o rei Aplausos 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 E lá atrás é te ovo, eu sou um bíblão para te cantar E lá atrás é te ovo, eu sou a caderno do Senhor E lá atrás é te ovo, eu sou a caderno do Senhor E lá atrás é te ovo, eu sou a caderno do Senhor A CIDADE NO BRASIL Vitor! 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 Vitor!, vitor! 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 Proveu um c**ra, o que que eu falei? Ou vai ser o empate ou a vitória heroica, ou nós vamos tomar um saco. Vamos pra cima p**ra! Rouro um c**ra! A CIDADE NO BRASIL 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 É juiz que vai tomando! 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 20 de jogo na Baixada, Atlético 2, Palmeiras 2, Jucasso de bola. Pegamos um time muito bom, muito forte, muito bem treinado. E buscamos um resultado, perdendo de 2 a 0, vamos buscar. E se o juiz dando tudo para os caras? Tudo, 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 tudo! Vamos por mais, nosso time está bom, está bem treinado, vamos para cima. Uns reforçam o outro, a gente vai longe esse ano, vamos que vamos! Pela sua audiência, meu, muito obrigado, meu marido é minha leite, por isso estou falando meio perto. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, manda meus amigos, valeu, muito obrigado! Um grande beijo e tchau! Tchau!